Porque há quem se aproveite desse momento de recomposição de combustíveis. E aí, como é que vai atuar o PROCON diante de tal circunstância? A Karina vai atualizar pra gente agora. Karina, é com você. Oi, Polito. É isso mesmo. Desde que a greve dos caminhoneiros começou, o PROCON de Santa Catarina já recebeu quase 100 denúncias de preço abusivo. Por isso a gente convidou o Michel, que é diretor do PROCON aqui do Estado. Michel, e desde que a greve dos caminhoneiros começou, essas denúncias que chegam através do telefone do PROCON não são só de preços abusivos nos combustíveis. Muita gente aí abusando durante essa greve e extrapolando os preços. Boa tarde pra você. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. Na verdade, até foi uma surpresa, porque quando todo mundo focava somente nos combustíveis, depois apareceram as denúncias de supermercados, a do próprio gás de cozinha, que é o GLP. E o PROCON recebeu realmente uma demanda fora do normal, através do nosso telefone 151, que foi o mais divulgado amplamente, até mesmo por vocês da imprensa, pra que a gente pudesse centralizar tudo num único canal. E com surpresa, tivemos aumento em várias áreas. Chegando essas denúncias no PROCON através do telefone, que penalidade esse comerciante acaba sofrendo por estar abusando dos preços nesse momento? Na verdade, a gente sabe que existe o livre comércio, a livre concorrência, a lei da oferta e da demanda, como a gente sempre justifica, sempre que tem algum tipo de aumento. O que o PROCON se embasou, na verdade, foi a questão do preço abusivo após o período do desabastecimento. Os fornecedores se aproveitaram de um período de falta de algum tipo de produto, seja ele combustível, ou nos mercados, ou até mesmo material de construção, como tivemos denúncias também. Pra quê? Pra superfaturar o seu preço e estar levando a algum tipo de vantagem sobre os consumidores catarinenses. Hoje a situação do combustível começa a se normalizar, vários postos aqui de Florianópolis já estão recebendo combustível. Qual é a orientação pra esse motorista que vai estar indo pra fila prestar atenção na hora que estiver abastecendo o seu veículo? Os fiscais do PROCON estadual, bem como os PROCONs municipais que também têm fiscalização, estão na rua, estão apurando, estão fazendo até mesmo pesquisa de preço, tá? Pra poder realmente acompanhar esse período agora, que é quando vai voltar o reabastecimento, né? E a gente já tinha também acordado com os sindicatos, seja ele aqui o da Grande Florianópolis, como também o Sindipetro, que atende uma área maior aqui do Estado, que nessa nova virada, quando vai começar a chegar novamente o combustível à bomba, que não houvesse essa prática abusiva, pra que a gente pudesse continuar com o clima de harmonia, tentando sempre conciliar fornecedor e consumidor, porém, que fique bem claro, o Estado, através do PROCON, não vai aceitar qualquer tipo de aumento abusivo, seja ele agora na bomba na gasolina, ou no óleo diesel, ou no supermercado, ou em qualquer outra área. Obrigada pelas informações, Michel. Tá aí, então, o boleto pessoal que for abastecer o veículo, se sentir lesado, guarda o cupom fiscal, guarda a notinha fiscal e entra em contato com o PROCON, pra estar tentando reverter essa situação.